Seja bem-vindo a live número 110, onde a gente vai falar sobre o ABC da oclusão. Como é que vocês estão, galera? Vocês estão bem? Vamos esperar o pessoal entrar aí. E hoje eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês, tá? A boa notícia é que a gente está aqui fazendo live, sábado às 3 horas, como prometido para vocês, sem falhar. É como eu falei semana passada, né? Mas semana passada é porque eu estava palestrando. Fui para Rondônia, não consegui chegar a tempo para a gente fazer a live sábado, tá? Por isso que eu desmarquei. Acho que foi a primeira live que eu desmarquei na minha vida. 110 lives foi a primeira que eu desmarquei, mas acontece, né? E a notícia negativa é que essa que você está assistindo agora é uma fake live. Bruno, o que é uma fake live? Hoje eu também estou viajando. Hoje eu estou na Argentina, né? E eu não conseguiria dar a live para vocês lá na Argentina. Então o que acontece? Para vocês não ficarem sem live, eu optei por fazer essa estratégia que a gente faz, que é a fake live. Como que ela funciona? É uma live. Você está aqui, sábado às 3 horas. Mas ela é gravada, tá bom? Mas eu vou tentar entrar no chat lá para acompanhar a live enquanto ela estiver ao vivo para estar respondendo a dúvida de vocês, beleza? Bom, pessoal, então bem-vindos à live número 110, onde a gente vai falar sobre o ABC da oclusão. E, gente, é muito conteúdo, tá? Eu vou usar aqui o slide do Academy para a gente estudar. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui a tela para ela ficar bem bonitinha para vocês. Beleza. Deixa eu ajustar só mais um pouquinho. Para ficar arrumadinho aqui para vocês. Top. Ficou top. Não tem como eu passar tudo isso aqui para vocês, tá? Numa aula. Não tem como. É impossível. Porém, porém, eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar passar os tópicos mais importantes de oclusão para vocês já dominarem a oclusão e aprender o mais importante. Ajuste oclusal em consultório, né? Como que eu olho para a boca do meu paciente e eu sei que a oclusão dele está equilibrada? Como que eu sei identificar as guias? Como que eu sei corrigir as guias, né? Isso é importante também. Então, o que a gente vai falar aqui, tá? A gente vai falar, basicamente, de movimentos mandibulares, anatomia da ATM, critérios para uma oclusão ideal, algumas disfunções dentárias, tá? E depois a gente vai para um quadro branco que eu vou explicar para vocês, relembrar um pouco sobre a anatomia dental, algumas anatomias importantes da face oclusal que a gente precisa dominar, para a gente entender sobre pontos de contato. Aí a gente vai entender contato prematuro, interferência oclusal e como ajustar isso. Se eu tenho que desgastar, se eu tenho que adicionar resina, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos para a primeira parte que é a anatomia. Lembrando que isso aqui é o slide do Academy, né? Então, tudo isso aqui você aprende dentro do módulo de oclusão do Academy, tá? Então, tudo isso aqui a gente estuda lá, tá? Então, a gente está aqui. Deixa eu só ajustar minha camerazinha aqui, porque eu sou... Não, vai ficar muito pequeno também. Eu gosto de aparecer. Aí. Bom, anatomia da ATM. Vamos fazer uma revisão rápida aqui sobre esse assunto, né? A anatomia da ATM. ATM é a articulação temporomandibular. Essa articulação que a gente tem aqui perto do ouvido, né? Tanto que na parte posterior dela a gente tem o meato acústico externo, que é aquela abertura do ouvido. Entrando aqui, né? O som entra por ali, entra lá no tímpano e consegue... Você consegue ouvir. Basicamente é isso. Um pouco mais anterior, você tem aqui essa articulação, que é uma articulação bem complexa até, tá? Você tem a cabeça do cônjulo da mandíbula, tá? Você tem a incisura da mandíbula e o processo coronóide. Só que a cabeça da mandíbula é a mais importante aqui pra gente. E o pescoço da mandíbula também, né? O pescoço aqui do cônjulo. E aqui em cima, essa aqui é a mandíbula, aqui em cima a gente tem o arco zigomático. Só que essa parte aqui não é o osso zigomático. Essa parte aqui é o processo zigomático, o processo do arco, só que do osso temporal, né? Porque o arco zigomático é formado pela junção do processo zigomático, processo do arco do osso temporal e do osso zigomático. Eles se juntam nessa sutura zigomato-temporal aqui, zigomato-temporal ou temporozigomática, tá? E formam o arco. A articulação do temporomandibular, ela fica alinhada à parte do arco que pertence ao osso temporal. Nessa região, a gente tem algumas estruturas importantes. A gente tem a fossa articular ou fossa mandibular, tá? Ou cavidade glenoide também, né? A gente tem aqui o tubérculo articular ou eminência articular nessa região, tá? E aqui na parte posterior, a gente tem a região retromandibular, beleza? Tranquilo. Só que isso aqui é osso, a cabeça do côndulo também é osso. Se isso aqui ficasse ali dentro raspando osso com osso, você ia desgastar essa estrutura, ia doer e tudo mais. Então, Deus, quando criou a gente, ele fez uma cápsula aqui, envolta por uma membrana de cartilagem, que a gente conhece como membrana sinovial, que compõe essa cápsula. Dentro dessa cápsula, você tem um disco articular que fica interposto entre o osso da cabeça do côndulo e a fossa mandibular. É a mesma cartilagem que você vai ter, por exemplo, no seu joelho, no seu tornozelo, no seu cotovelo, no ombro, tá? Toda a articulação que você tem, você tem esse disco, tá bom? E dentro dessa cápsula, você vai ter líquido sinovial para lubrificar tudo isso daqui, tá bom? Então, quando a gente faz a movimentação da articulação, o que acontece? Ela faz duas movimentações. A primeira movimentação é de rotação na abertura primária e a segunda movimentação é de translação na abertura secundária. A abertura primária é quando eu simplesmente tiro o meu dente de máxima intercuspidação habitual, que é isso aqui, né? Então, eu mordendo e eu só abro aqui, ó. Fiz isso. Ou seja, o que aconteceu? Esse côndulo aqui, ele só rodou dentro da eminência ali, ó. Ele só fez isso, ó, dentro da fossa. Ele só rodou. Só fez isso. Tá bom? Só fez isso. Agora, se eu quero abrir totalmente a boca, eu tenho que fazer a abertura secundária. Então, a abertura primária é até aqui. Olha na minha câmera aqui, ó. A abertura primária é até aqui. A abertura secundária é até o máximo. O que acontece da abertura primária para a abertura secundária? A abertura primária, você tem uma rotação do côndulo. A abertura secundária, você tem uma translação do côndulo ali naquela eminência. Então, primeira abertura, segunda abertura. Aí, retorna assim. Esse é o movimento de articulação. Tem pacientes que têm essa eminência aqui mais desgastada ou esses ligamentos mais flexíveis, fazendo com que a cabeça do côndulo, ela deslize para além da eminência. E aí, o paciente fica com a mandíbula travada, aberta. Aí, você tem que fazer aquela manobrinha lá para colocar no lugar. Os músculos responsáveis por essa movimentação são os músculos da mastigação. Então, você tem os músculos elevadores, que são o masseter temporal e pterigóide medial. Você tem os abaixadores, que são o genioide, o milioide e o ventre anterior digástrico. E você tem o de protrusão, que são os pterigóides laterais superiores e inferiores. Onde o pterigóide lateral superior, ele faz sua inserção na cápsula, no disco articular, e o inferior, ele faz a sua inserção na fovea pterigóide lateral, aqui no pescocinho do côndulo. Então, é assim que a gente faz essa movimentação. Porém, além dessa movimentação de abertura e fechamento, assim, inclusive, esse movimento de abertura e fechamento, a gente chama de movimento cêntrico. Isso é importante. Decora isso, porque isso vai fazer a diferença daqui a pouquinho. Movimento cêntrico. Agora, eu consigo, por exemplo, manter a minha articulação, por exemplo, desse lado aqui, dentro da eminência, e fazer essa outra fazer a translação, o deslizamento. E aí, quando eu faço esse movimento, o que eu vou fazer com a minha mandíbula? Esse movimento aqui, olha, vai para cá, né? Olha. Eu jogo a mandíbula para cá. E se eu fizer o inverso? Se eu deixar essa aqui paradinha, né? E eu deslizar essa só, eu vou fazer o movimento para lá, olha. E se eu fizer os dois para frente? Movimento de protrusão, eu jogo a mandíbula para frente, né? Esses movimentos, além da abertura e fechamento, são movimentos excêntricos. E eles são muito importantes para a gente, tá? Aqui só os ligamentos que estabilizam toda essa movimentação. Então, você tem o ligamento têmporo-mandibular, você tem a cápsula do ligamento, o ligamento esfenomandibular. O próprio nome do ligamento já diz a origem e inserção dele. Esfenomandibular. Ele tem origem no osso esfenoide, inserção na mandíbula. Ligamento estilomandibular, tem origem no processo estiloide, no temporal, inserção na mandíbula. Tá bom? Temporo-mandibular, origem no osso temporal, inserção na mandíbula. Tá bom? Sempre a inserção é no osso de movimento, tá? Bom, vamos lá. Os músculos, eu já falei para vocês. Então, elevadores, a gente vai ter aqui o masseter, o temporal e o pterigóide medial. Os abaixadores, a gente vai ter aqui, ó, ventre anterior de gásco, miloioide e o genioide escondidinho aqui dentro, sobreposto pelo miloioide. Protrusores, pterigóide lateral superior, pterigóide lateral inferior. E os retrusores são os mesmos músculos dos abaixadores, genioide, miloioide, ventre anterior de gásco, mais a fibra horizontal, as fibras horizontais do temporal, ou seja, essas fibrinhas aqui. O que é músculo retrusor? Quando eu jogo a mandíbula para trás, ó. Joga para trás, ó. Tá? Beleza. Então, vamos entender os movimentos? Nossa, eu já adiantei muita aula para vocês. Olha só, a rotação, vocês já entenderam. Translação também. Então, olha só, roda e desliza, entendeu? Olha o movimento sendo feito aqui. Observe a rotação e depois a translação do cônjulo. Ó, rodou e translacionou. Tá? Esse é o movimento de abertura. E o movimento de lateralidade é o que eu expliquei para vocês aqui, ó. Ó, são os movimentos laterais. Então, deixa o videozinho rodar, videozinho de professor. Olha lá, movimentei aqui, né, para o lado esquerdo do paciente. Beleza? E o inverso também. Eu posso movimentar para o lado direito também. Tá bom? Algumas observações que a gente vai ter que ter aqui, ó. Que a gente já vai pensar. As guias. Isso é muito importante. Percebe que quando ele desliza aqui, só um dente toca? Só o canino toca, né? O canino, ele é muito importante. Ele é um guia para esses movimentos de lateralidade. O ideal é que quando eu faço esse movimento de lateralidade, por exemplo, eu jogo para o lado direito, só toque os caninos. Tá? Ou a gente pode ter também o que a gente chama de função em grupo. Eu posso tocar o canino e o primeiro pré. Aí eu tenho uma função em grupo parcial. Ou o canino, o primeiro pré e o segundo pré. Eu tenho uma função em grupo parcial. Ou o canino, o primeiro pré, o segundo pré e o primeiro molar. Ou o canino, o primeiro pré, o segundo pré, o primeiro molar e o segundo molar. Podem tocar. Desde que não estejam alternados. Por exemplo, eu não posso ter guia canino, não tocar o primeiro pré e tocar o segundo pré. Aí o que está acontecendo? Não é mais uma função em grupo. Por quê? Não está em sequência. A função em grupo precisa estar em sequência. Se não está em sequência, o dente que está tocando além do canino, a gente vai chamar de um toque de interferência oclusal. O que é um toque de interferência oclusal? É um toque que está acontecendo, que não deveria existir em movimentos excêntricos. Ou seja, movimento de lateralidade ou movimento de protrusão. Já decora isso aí. Isso é importante. Então, olha lá. Está tocando o guia canino. Demais, não estou tocando. Mas poderia tocar, por exemplo, canino primeiro pré, canino segundo pré. Outra coisa importante. Região anterior não está tocando nada. Não pode tocar nada no movimento. E o lado de balanceio, que é o lado oposto ao movimento, não pode tocar nada. Se tocar qualquer dente aqui, também configura interferência oclusal. Tá bom? Olha lá. Aquilo que eu falei para vocês. O lado de trabalho, o cônjulo fica dentro da fossa e o lado de balanceio, que é o lado oposto do movimento, ele faz a translação. A guia canino para um lado e para o outro lado também seria a mesma coisa. Só invertendo todos os pontos. Olha lá. Olha lá. Visão interna. Olha, esses aqui são todos os músculos mastigatórios. Terigóide medial, terigóide lateral, masseter estão aparecendo aqui. Beleza? Então, entendido isso, a gente vai ter algumas guias. Quando a gente faz o movimento para a região anterior, é outro movimento excêntrico também, que é a protrusão. Quando eu jogo para frente, eu vou ter a guia incisivo. O que isso significa? Eu vou jogar para frente a mandíbula e ela vai tocar somente os incisivos. E olha só o que acontece de interessante nesse movimento. Quando a guia incisiva toca, todos os dentes posteriores se desocluem. Não pode ter toque posterior. Se eu faço guia incisivo e tenho toque posterior, não sendo nos incisivos, configura interferência oclusal. Tem que ajustar. Tá bom? O que acontece aqui? Esse movimento, tanto esse movimento quanto os movimentos de lateralidade, com toda essa organização que eu falei para vocês, dos dentes que podem tocar e os dentes que não podem, são chamados de proteção mútua. Ou seja, quando os dentes anteriores estão se tocando, os dentes posteriores não estão se tocando. Então, os dentes anteriores protegem os posteriores. Agora, quando os dentes posteriores estão se tocando, os dentes anteriores não devem se tocar. Então, os dentes posteriores protegem os dentes anteriores. É isso que a gente chama de proteção mútua na oclusão. Tá bom? Então, tudo isso aqui vocês já entenderam. Podemos ir para a próxima parte. A gente não vai falar de diagrama de poster, porque esse aqui é um assunto muito complexo. Vou demandar muito tempo. E a gente não tem esse tempo para fazer essa live toda, porque é uma revisão. Tá bom? Mas comenta aí no chat se vocês estão entendendo tudo. Tá ficando bem claro para vocês? Então, o que a gente viu até agora? O que é mais importante para a oclusão aqui? As guias e os movimentos. Entendendo isso, a gente já entende o que é interferência oclusal. É quando um dente toca em um movimento excêntrico, ou seja, guia canina, função em grupo. Movimentos laterais ou movimentos protrusivos. Tocou um dente nesse movimento que não era para tocar, interferência oclusal. Ah, Bruno, e o contato prematuro é o quê? É no movimento cêntrico, ou seja, na abertura e fechamento. Se na abertura e fechamento eu tenho um dente que está tocando primeiro que os demais, ou seja, está tocando prematuramente, ele está alto, por exemplo, isso é configurado um contato prematuro. Então, contato prematuro é referente à relação cêntrica, de abertura e fechamento. Interferência oclusal é relacionado a movimentos de lateralidade ou protrusivos, que são os movimentos excêntricos. Então, vamos aqui para o nosso critério de uma oclusão ideal. Ah, lembrando, galera, vocês vão ter um resumo em PDF dessa aula e vocês vão ter um certificado de 5 horas complementares, tá bom? Então, quem ficar até o final da live vai entender o que precisa fazer, qual que é o passo a passo para liberar o resumo e o certificado. Um aviso que eu já vou começar a dar aqui para vocês. A partir do mês de outubro, o resumo e o certificado não serão mais gratuitos, tá? Vai ter um investimentozinho aí. Vai ser um valor muito simbólico, tá? Mas vai ter um investimento. Então, a partir da primeira semana, do primeiro sábado de outubro, a live vai continuar sendo gratuita, assim como sempre foi. Porém, o certificado de conclusão e o material em PDF, vocês vão ter que investir um valor que, se não me engano, vai ser R$9,90, tá? R$9,90 ali, você investe, você consegue o certificado com 5 horas complementares e você consegue ali o resumo em PDF da aula, tá bom? Beleza? Quem quiser o resumo e o certificado, investe lá, ganha. Ali, vai lá e garante o seu. Quem quiser só ficar na aula mesmo, ah, eu quero aprender só a aula ali, é isso. Beleza, a aula vai ser gratuita, tá? Beleza? Só precisava passar essa informação para vocês, eu vou passar ao longo de todas as lives de setembro, tá? Então, a gente ainda vai ter quatro lives aqui. Essa e mais três lives gratuitas com material em PDF gratuito e com certificado gratuito. Então, aproveite o mês de setembro para você fazer as suas horas complementares de forma gratuita, tá bom? Depois disso, vão ter aí a taxinha de R$9,90, tá bom? Beleza? Enfim, vamos lá. Voltando. Critério de uma oclusão ideal. Vamos revisar um pouquinho sobre isso daqui, né? Não existe uma oclusão padrão que todo mundo deveria ter, mas existem algumas observações que, se seguidas, a gente evita problemas relacionados à má oclusão, tá? Quais são esses padrões que a gente tem que observar que o paciente precisa ter? Primeiro, chave de canino. O que é a chave de canino? Quando o paciente morde, o canino superior, ele deve estar ocluindo, minto, o canino inferior, ele deve estar ocluindo entre o canino superior e o incisivo lateral. Num linguajar mais técnico, eu preciso falar que as vertentes do cúspide, as vertentes da cúspide do canino inferior, devem estar ocluindo na vertente mesial do canino superior e na vertente distal do incisivo lateral superior, tá bom? Então, vai fazer um triângulo aqui, ó. Dente, dois dentes, tá bom? Já a chave de molar é lá no primeiro molar que a gente vai reparar, aonde a gente vai pegar a cúspide mesiovestibular, ou seja, mesial, e na parte vestibular. Então, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior deve ocluir no sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. No primeiro molar inferior, a gente tem o sulco mesiovestibular e o sulco distovestibular. Esse é o sulco mesiovestibular e a cúspide mesiovestibular do superior deve estar coincidindo com o sulco, tá? Se não estiver coincidindo, a gente começa a entrar numa classificação de Engel, que é uma classe 2 ou uma classe 3, tá? Uma classificação dentária. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, os movimentos de lateralidade são aqueles que a gente já viu, né? O lado de trabalho deve ter contato somente em canino ou então em função em grupo. Isso aí vocês já estão sabendo. O lado de balanceio não deve ter contato nenhum, que é o lado oposto ao de trabalho. Então, por exemplo, se eu joguei minha mandíbula pro lado direito, o meu lado de trabalho nesse momento é o lado direito. O meu lado de balanceio é o lado esquerdo. Se eu joguei agora a mandíbula pro lado esquerdo, o meu lado de trabalho virou esquerdo e o lado direito virou o lado de balanceio, tá? Movimento de protrusão é a mesma coisa, só pode tocar os incisivos e tem que desocluir os dentes posteriores. Tripodismo. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Ângulo, angulação mesiodistal e angulação vestíbulo-lingual. Isso aqui é mais pra ortodontia, né? Em resumo, o que você precisa saber é que no sentido mesiodistal, os dentes têm uma leve inclinação onde as coroas têm uma inclinação pra mesial e o ápice tem uma inclinação pra distal. Os dentes sempre vão ser assim, eles vão ser um pouquinho mais distalizados a raiz pra distal, né? A apical ali. E a angulação vestíbulo-lingual, ou seja, quando eu olho os dentes assim num corte coronal, né? Depende, né? Se for o corte coronal, se eu estiver falando de dente posterior, se for o dente anterior, vai ser um corte sagital. Mas em resumo, os dentes têm uma inclinação da coroa pra vestibular e da raiz pra lingual. Então, ele é levemente inclinadinho assim, assim como está aqui na imagem. Só que quanto mais posterior é, mais retilíno vão ser essas inclinações. Quase que nulas, tá bom? Mas ainda tem. Outra coisa, ausência de rotações. Não pode ter rotação nos dentes, ou seja, um dente que está ali um pouquinho rotacionado. Por quê? Isso vai interferir na oclusão. Ele não vai encaixar cúspide com suco ali, que a gente vai ver daqui a pouquinho que isso é muito importante no tripodismo, tá? Contatos interproximais têm que estar justos, ou seja, o contato na mesial distal, né? Entre os dentes. Tem que passar o fio dental justinho, né? Ele tem que entrar e sair. Mas não pode ter dificuldade também. Mas ele tem que ter uma resistência, tá bom? Curva de SP adequada, ou SPI. O que é essa curva? Se você olhar o seu paciente de lado, na mandíbula, na arcada inferior, você tem que ter uma curva que parece uma barriguinha entre os molares até o incisivo. Você vai fazer uma linha, né? Na ponta de cúspide de todos esses dentes e vai fazer uma curva de SPI. Se ela estiver reta, ela está irregular. Então, eu tenho que ter essa curvatura para encaixar com os dentes da maxila. Tá bom? Ahn... Isso aqui a gente não vai falar. Não precisa falar aqui, porque não vai entrar tanto em oclusão. Deixa eu ver o que mais que a gente precisa falar. Ahn... Disfunções... Ah, não. Isso aqui eu preciso falar. Disfunções dentárias eu preciso falar. A gente vai falar sim. Disfunções dentárias. Se eu tenho problemas de oclusão, né? Eu tenho uma má oclusão no meu paciente, meu paciente pode ter alguns problemas. Quais são eles? Por exemplo, lesões de atrição. Muito comum em paciente bruxoma, que tem bruxismo, rangimento do dente diurno ou noturno. Você vai ter aqui as incisais dos dentes anteriores desgastadas e as cúspides dos posteriores também. Com isso, eu perco a dimensão vertical de oclusão e isso é muito complicado para você reabilitar, porque primeiro você precisa reabilitar os dentes posteriores para elevar a oclusão e depois os dentes anteriores para você... Senão, se você restaura isso aqui do dente anterior, em uma semana quebra. Então, primeiro você tem que reabilitar posterior para depois anterior. Tem que ser feito um planejamento em articulador, tem que ser feito em seramento diagnóstico ou em computador, né? O planejamento digital. Tem que pensar muito bem. Por quê? A cada um milímetro que eu aumento na posterior, eu libero três milímetros aqui na frente. Então, eu preciso saber quantos milímetros eu preciso ganhar na frente para saber quantos milímetros eu preciso elevar lá atrás. Tá? Então, tudo isso precisa ser planejado no articulador, seja analógico ou digital. Tá bom? Outra coisa também, o paciente que tem isso, o bruxismo, você tem que entender qual é o bruxismo dele. É diurno ou noturno? Se for diurno, geralmente, entender qual é o momento do dia que ele tem. Né? Ah, eu tenho um momento de trabalho, é muito estressante o meu trabalho e tudo mais. Então, indicar ele para um psicólogo, para tratar ali o porquê que ele se estressa no trabalho e tudo mais. Às vezes, até trocar de trabalho, né? Ah, não, é noturno. Pô, noturno não tem como eu controlar. Né? Então, o que eu posso fazer? O noturno, o tratamento mesmo. Quer dizer, nem é o tratamento tanto, mas a proteção, a prevenção, é a placa de bruxismo. Ou o dispositivo interoclusal, que é o termo mais correto. Que, inclusive, a minha está aqui, ó. É isso aqui. Tá bom? O paciente dorme com isso, vai proteger os dentes e vai fazer o deslizamento da mandíbula e, aos poucos, ele vai reprogramando o sistema nervoso central e ele vai reduzindo a tensão e a força de fazer isso. Regra, a placa para tratar isso aqui tem que ser rígida de resina acrílica. Não pode ser de borracha, porque senão você piora o bruxismo, tá? Não existe tratamento de bruxismo com placa macia. Não existe, tá bom? É entendido isso, né? Vamos lá. Lesões de erosão, geralmente, não vai estar tanto associada à mal-oclusão. Geralmente, é paciente que consome muita coisa ácida, suco, ácido, ou que tem refluxo, vomita com recorrência e aí causa essa erosão. Pode causar perda de dimensão vertical também e pode levar ali um agravamento de problemas de articulação, levar a problemas de DTM, tanto a atrição quanto a erosão, tá? Deu perda de dimensão vertical, meu amigo? Vai dar problema de articulação. Lesões de abrasão, geralmente, não são tão associadas à mal-oclusão. Geralmente, vai estar associada à escovação forte, tá? Com escova dura, com pastas abrasivas. Lesões de abifração estão muito relacionadas à mal-oclusão. Por quê? Os dentes, a gente tem que pensar como se fosse uma coluna de uma casa. O certo é que aquela coluna receba uma carga assim, ó, de cima para baixo. Quando eu tenho uma coluna de uma obra que ela recebe a carga em diagonal, aonde que essa coluna vai fraturar? Ela vai fraturar no meio, tá? Então, com o dente é a mesma coisa. Se o dente recebe o esforço assim, ele não vai fraturar. Óbvio que você pode receber um pouquinho de esforço laterais também. Mas se você está recebendo um esforço muito excessivo em diagonal, aonde que o dente vai fraturar? Aqui, ó, na lateralzinha dele. Aí a gente conhece essa região como região cervical. Então, pensa comigo. Se o dente está com essa lesão, eu estou tendo alguma interferência oclusal ou algum contato prematuro, tá? Ou algum problema, esforço excessivo de mastigação nesse dente. É muito comum, por exemplo, canina esquerdo, incisivo lateral esquerdo pré-molar esquerdo, por exemplo, ter essa lesão e o paciente ter falta dentária do lado oposto, do lado direito. E vice-versa, eu ter essas lesões do lado direito e o paciente ter ausência dentária do lado esquerdo. Qual que é o tratamento? Devolver os dentes ausentes, esse é o primeiro ponto, que eu resolvo a causa. Segundo, eu restauro. Se eu só restaurar isso aqui e achar que eu resolvi o problema, eu não resolvi, porque vai trincar de novo. E agora você fez uma restauração e continuando ali com o movimento excessivo vai gerar sensibilidade no dente. E aí o paciente vai ficar voltando e você, ah, esse dente está sensível, ah, restaurou o sensível. Você troca, 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 troca a restauração e não resolve. Tá bom? Então, é assim que a gente trata isso daqui. Beleza? Tem que tirar a causa. Enquanto não tirar a causa, você pode restaurar com cive. Tá bom? Você pode restaurar com resina composta já direto desde que você já vá tratar a causa imediatamente. Tá bom? É, beleza. Deixa eu ver se isso aqui tem alguma coisa. Isso aqui tem, é muito importante. O que que causa tudo isso? Disfunções oclusais, incluindo disfunção temporomandibular, né? Trauma oclusal é o primeiro ponto. Ou seja, quando você tem uma agressão ao periodonto por conta de uma restauração ou dente que está tocando primeiro, trauma oclusal também é conhecido como contato prematuro. Tá bom? Ou seja, é aquele dente que está alto. Você fez uma restauração e ele está alta, né? Ou um dente que está em uma posição errada. E o que que a galera costuma fazer? Ah, eu fiz a restauração, está alta, eu pego a broca, marco o carbono e desgasto toda a minha restauração. Porque se não tocar na minha restauração, não vai ter problema. Errado! Porque os dentes estão sempre procurando toque. Se você desgastou a sua restauração excessivamente, sem deixar os toques corretos, o dente superior ele vai instruir até entrar em contato. Então aquilo que você ajustou vai dar dois meses, vai dar problema de novo. Então você precisa fazer o ajuste correto. E eu vou explicar para vocês como que faz aqui. Tá bom? É muito comum paciente com trauma oclusal gerar pericementite apical traumática. Ou seja, dor na região apical e o dentista encaminhar para endo achando que é problema endodonte porque radiografou e viu o espessamento do ligamento periodontal, achou que é um granuloma, achou que é uma lesão peripical e encaminhou para endo. Gente, o tanto de dente que já chegou no meu consultório que eu só ajustei a oclusão que era encaminhado para endo não está no gibi. Tá? Bruno, como que eu sei se é lesão e endo ou se é trauma? Faz teste de sensibilidade pulpar. Pega o endo e se coloca no dente. Se responder positivamente ao teste térmico, o dente está vivo. Logo, não pode haver lesão endodôntica peripical. Só pode haver lesão endodôntica peripical se o dente estiver necrosado. Tá? Essa é a regra. Então, dente está com dor na percussão vertical. Opa, desconfio de uma lesão apical. Legal. Mas está com a pulpa viva? Opa, então pode ser uma pericementite apical ou seja, uma inflamação do pericemento apical por origem traumática porque está com contato prematuro ou uma interferência oclusal. Tá bom? O trauma oclusal gera o contato prematuro. Então, aqui o exemplo. O contato ideal, uma restauração alta e aí está o exemplo aí. Interferência oclusal é quando eu tenho um toque de um dente que não deveria tocar no movimento excêntrico. Guia canino, movimentos laterais ou movimentos protrusivos. Já expliquei três vezes isso aqui para vocês. Migração após restauração que é o que eu falei para vocês. Fiz uma restauração, marquei o carbono, desgastei toda a restauração para não ter toque. O que vai acontecer? O dente de cima vai encontrar o toque. Então, o que aconteceu aqui comparado com o segundo dente para o terceiro dente? O terceiro dente inclinou um pouco para achar esse toque, mas aí você complicou a oclusão no geral. Entendeu? E aí pode ter certeza que esse dente aqui ele vai começar a ter abifração aqui. Pode ter certeza. Tá bom? Então, tem que ficar bonitinho. Interferência oclusal ou contato prematuro por perda dentária. Quando você perde dentária ou perde dente, os dentes mesializam, distalizam, vestibularizam, lingualizam, eles movimentam. E isso vai gerar umas interferências oclusais, esse contato prematuro muito forte. Teve um caso esses dias, esse dia não, mês passado. Foi uma paciente lá que ela estava com uma dor muito forte na articulação e no dente. Meu Deus, está doendo. Foi lá. Fiz teste de percussão vertical, nada. Teste de sensibilidade positivo, não indicava ainda. Radiografei, não tinha nada na radiografia. Eu falei, caraca, não tinha cárie, não tinha nada. Cara, o que é? Falei, deixa eu checar a oclusão. Chequei a oclusão, fiz a guia, presta atenção, fiz a guia canina dela para o lado esquerdo, o dente que estava doendo, que era o segundo molar direito, estava com um toque muito forte do lado oposto, que não era para eu tocar, porque balanceio não pode tocar. O que é que eu fiz? Ajustei o dente até tirar ele de toque. Ajustei, melhorou. Você entendeu? Não era canal, não era restauração, não era cárie, era ajuste oclusão. Tá bom? Galera, entendido isso, vamos agora para o desenho. Vamos para o desenho. Então a gente viu toda a parte teórica, né? Ai, Bruno, ai, nossa, conteúdo teórico, isso eu já vi tantas vezes na faculdade, guia canina, função em grupo, tá? Eu sei isso aí de quase salteado, mas como que eu transponho isso para a clínica? Eu quero transponho isso para a clínica para eu aplicar isso, né? Bom, eu já expliquei bastante coisa como que você pode transponhar para a clínica, através do contato prematuro e interferência oclusal. Ou seja, se eu fiz um guia canino para o lado direito, guia canino, e tocou o segundo pré-molar do lado de trabalho, opa, interferência oclusal, tenho que desgastar um pouquinho ali aquele pré-molar com papel carbono, vejo onde está tocando, desgasto para tirar esse toque, tá? Ou então, lado oposto, fiz o guia canino para o lado direito, tocou do lado esquerdo, tenho que desgastar aquele dente onde está tocando, então marca com carbono e desgasto, tá? Ah não, Bruno, eu fiz a guia para o lado esquerdo, tocou o canino, tocou o segundo pré, o primeiro molar e o segundo molar, mas não tocou o primeiro pré. Eu vou desgastar todos os dentes de trás? Não. Aí eu posso optar por acrescentar resina no primeiro pré para ele ter toque também. Aí eu regularizo a função em grupo, você entendeu? Ajuste oclusal não é só desgaste, é acrescimento também, adição de resina, tá? Por exemplo, no meu caso que eu vou fazer isso, cara, a minha oclusão está toda zoada. Aqui se eu faço guia lateral, eu toco primeiro molar, segundo molar e não toco o resto. Então o que eu vou fazer? Eu vou desgastar primeiro molar e segundo molar? Não. Eu vou pensar em adicionar resina no meu canino para fazer ele ficar um pouquinho mais alto para quando eu fizer o movimento lateral eu forçar uma guia canina através da resina e aí eu elevo os dentes posteriores e tiro o toque. Entendeu? Aí o que acontece? Eu fiz o ajuste sem desgastar, mas acrescendo, adicionando resina no canino e corrigindo. Então isso é muito importante da gente entender. Ah, fiz guia incisiva. Tocou o dente posterior? Né? Então eu desgasto. Ah não, tocou muito o dente posterior. Pô, então será que os dentes anteriores não estão desgastados? Será que o paciente tem atrição? E o paciente tem atrição. Então vamos pensar em reabilitar essa atrição? Aumentar a resina e fazer uma placa, um dispositivo interoclusal para proteger essa restauração? Né? Então tem isso. Tá bom? Enfim, vamos lá para o dente. Eu sei que vocês já viram essa imagem, só que eu vou aprofundar nela aqui de uma forma que vocês nunca aprofundaram. Tá? Isso aqui é uma oclusal de um molar superior. Né? Porque tem a ponte de esmalte aqui, então o primeiro molar superior. Né? Se aqui é a cuspe de mesio vestibular e aqui é a cuspe de mesio palatina, esse é um molar 26. Ele é um dente do lado... Minta é o 16. Ele é um dente do lado direito. Tá bom? Quais estruturas a gente tem nesse dente? Vamos ver? Olha só. 1, vértice da cúspide. Olha só aqui. O 1 aqui, o vértice da cúspide. É a pontinha da cúspide. Então tem aqui o vértice aqui, o vértice aqui e o vértice aqui. Beleza? O 2. O que é o 2 ali? Gente, deixa eu reduzir um pouquinho a espessura disso aqui. O 2 é a aresta longitudinal. A aresta longitudinal pensa em uma banheira. Uma banheira de banheiro. Ela tem a borda da banheira. Não tem a borda da banheira? Que divide a parte interna da parte externa? Então, a aresta longitudinal é essa borda da banheira. É a borda da banheira. É a borda da banheira. Beleza. 3. Aresta transversal. Aresta transversal, vamos pensar, que essa banheira é toda irregular e ela tem uns morrinhos, tanto dentro quanto fora. Então, é como se fosse essa aresta longitudinal, só que é uma aresta que cruza a parte de fora da banheira para a parte de dentro. A parte de fora para a parte de dentro. A parte de fora para a parte de dentro. É como se fosse uma pirâmide. Então, aqui é como se fosse uma pirâmide. Eu tenho uma aresta aqui, outra aresta aqui, outra aresta aqui e outra aresta aqui. Se eu for fazer um desenho tipo uma pirâmide, vai ficar assim. Olha só como é que parece uma pirâmide isso daqui. Olha lá. Parece uma pirâmide. Olhando de cima, obviamente. Olhando de cima parece uma pirâmide. Tá bom? Essa que é a ideia. Entendido isso. Vamos para os sulcos. Ah, os sulcos vocês já sabem, né? Vocês já são manja disso aqui. Sulco vestibular, né? Então, aquele sulco que vem lá da face vestibular do dente, né? Na face vestibular. Cinco. Sulco lingual é aquele sulco que tem lá na lingual. Seis. Sulco mesodistal, ou seja, aquele sulco que fica na oclusal que vem do sentido mesial e vai cruzando até a distal, né? Aqui ele é interrompido pela ponte de esmalte e tem a continuidade aqui. Então, ele vai de médio para distal. Entendeu? O sete é a crista marginal. Então, eu tenho a crista marginal mesial e a crista marginal distal. Beleza? Oito. O sulco secundário ou sulco de escape são os sulcos que ficam sobre as cúspides. Que fica bonitinho quando você faz a restauração, né? Então, tem esse sulco, esse, esse, esse. São aqueles sulcos acessórios ou secundários. Esse, tá? Todos esses aqui, ó. Beleza? Os amarelinhos são os sulcos principais, ó. Vou corrigir aqui. São os sulcos principais. Os azulzinhos são os acessórios. Beleza? Vertente triturante e vertente lisa. Putz, grila, chegou na parte que dá dor de cabeça pra vocês, né? Deixa eu apagar todos esses desenhos que eu fiz aqui. Deixa eu limpar pra gente entender o que é vertente. Pra facilitar. Só vou deixar as arestas, tá? Lembra que eu falei que isso aqui parece uma pirâmide? Então, a pirâmide ela vai ter as faces, né? A gente vai ter a face de fora, que é essa face aqui, né? E essa aqui. Essa face de fora é a vertente lisa que a gente fala, tá? Então, eu tenho a vertente lisa aqui, vertente lisa aqui, vertente lisa aqui, vertente lisa aqui, vertente lisa, vertente lisa, tá? E eu tenho a vertente que entra em trituração do alimento. Ou seja, é uma vertente que vai estar na oclusal, que é a vertente triturante. Então, a vertente triturante, vertente triturante, vertente triturante, vertente triturante, vertente triturante, vertente triturante, vertente triturante. Entendido isso? Entendido isso. E a ponte de esmalte aqui, né, vai passar aqui, não precisamos falar muito dela, porque é uma característica do primeiro molar superior e do segundo pré-molar inferior, né? Só esses dois dentes que tem essa ponte de esmalte. Entendido? Agora a gente vai para uma outra parte, tá? A primeira parte foi. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Para explicar essa segunda parte, ou se eu vou ter que explicar no desenho mesmo. Eu vou ter que explicar no desenho. Vamos lá. Vamos fazer meus desenhos bonitos aqui. Uma coisa que vocês têm que entender, né? Vamos lá para o molarzão, né? A gente tem uma cúspide aqui. Assim, um molar superior. Índica, um molar superior, né? Aqui a gente tem a cúspide vestibular. E aqui a gente tem a cúspide lingual ou palatina, né? Tem a primeira inclinação, primeira e segunda inclinação. Aí agora a gente vai desenhar o molar inferior, onde a gente vai ter a primeira e segunda inclinação. E a outra cúspide só a primeira inclinação. Top. Desenho bonito, né? Os dentes, aqui eu estou vendo uma visão de corte coronal. Cortei assim, ó. Esses dentes, a gente tem que ter três pontos de contato muito importantes, que a gente chama dos pontos de contato ABC. A, B, C. O ideal é que a gente tenha os três pontos de contato. Só que é muito difícil a gente conseguir isso, tá? Quais seriam esses três pontos de contato? Seria essa vertente tocar com essa vertente, seria um ponto de contato. Essa vertente tocar com essa vertente, seria um segundo ponto de contato. Essa vertente tocar com essa vertente, seria um terceiro ponto de contato. Se eu tiver esses três pontos, eu tenho um equilíbrio na oclusão. Por quê? Quando eu morder, esse ponto de contato vai fazer uma força para lá. Mas esse ponto de contato vai fazer uma força para cá. Logo, eles vão se anular. E aí esse aqui eu posso complementar, não vai fazer diferença, porque eu já tenho um ponto contra anulando. Em regra, eu sempre tenho que ter um ponto contra. Eu posso ter um ponto para lá e um ponto para cá, ou dois pontos para lá e um ponto para cá, ou dois pontos para lá e dois pontos para cá. Mas eu preciso ter pelo menos um ponto contra para essa oclusão ficar legal. Então, por exemplo, se eu fiz na minha restauração, bati o carbono e eu vi que marcou o carboninho aqui nos dentes. Marcou aqui e marcou aqui. Marcou então o ponto A e o ponto C. Então, A, B e C. Marcou o A e o C. Para onde que está a direção de força disso aqui? Está para lá. Os dois. Não tem nenhuma força contrária anulando. O que vai acontecer com essa mastigação? Esse dente com o tempo vai formar uma lesão de abifração aqui e aqui. Porque as forças estão fazendo isso aqui. Pode ser que esse dente também movimente para lá ou movimente para cá. Então, não é legal. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu tenho duas opções. Ou eu posso ver qual que é o contato que está mais forte. Geralmente, o ponto de contato pode aparecer de duas formas no dente, na oclusal. Ele pode aparecer como um pontinho assim. Um pontinho assim. Ou ele pode aparecer como um círculo. Quando ele aparece como um círculo, significa que ele está sendo um ponto muito forte. Aí, esse ponto é o mais forte. Então, eu preciso desgastar com prioridade ele. Então, se desses dois pontos, o A, por exemplo, aparecer um círculo, que é o carbono marcando em volta e o centro limpo, então, eu preciso desgastar ele. Talvez, eu desgastando ele, eu reduzo a altura aqui e esse ponto comece a tocar. E aí, eu consigo entrar em equilíbrio. Uma outra saída é... Ah, não. O ponto A e o ponto C estão com esse pontinho aqui, tranquilinho. Puts, então, o que eu vou fazer? Eu posso adicionar um pouquinho de resina aqui para tocar o ponto B também. Você entendeu? E aí, eu crio o ponto B. Você percebe que não é só desgastar? Vamos ver um outro exemplo? Vamos supor agora que eu tenho o ponto C e o ponto B. Essa oclusão está regularizada? Ou seja, fiz a restauração. Marquei o carbono e eu tive o ponto C e o ponto B. O ponto C está jogando a força para esse sentido. O ponto B está jogando a força para esse sentido. Ela se anula. Então, está equilibrado. Beleza? Beleza. E, se eu tiver o contrário, eu tenho o ponto A e o ponto B. O ponto A joga a força para lá e para cá. O ponto B joga para cá e para cá. Opa, se anulou. Então, qual que é a ideia? Eu posso ter três tipos de configuração. ABC. A segunda configuração é AB. A terceira configuração é BC. O B sempre tem que estar presente. O B sempre tem que estar presente. Tá bom? Essa que é a regra. Tá? Entendido isso, a gente entendeu uma parte do ajuste oclusal. De relação cêntrica. Eu só estou falando de relação cêntrica até agora. Se tiver um contato extra ou errado aqui, é um contato prematuro. Tá? Então, o que que acontece? Eu falei do contato sentido vestibular lingual. Né? Mas e no sentido distal mesial? Eu também posso ter contatos assim, né? E aí, a gente tem que pensar o seguinte. Essa parte confunde um pouquinho mais a cabeça. Mas vocês vão conseguir pegar. Presta atenção que vocês vão conseguir pegar. Se eu pegar esse dente aqui. Vamos lá. Esse dente. Ele está assim. Ele está assim. Agora eu vou fazer isso aqui com esse dente. Aqui é a face oclusal. Eu vou virar ele. A face oclusal vai para cima. Eu vou estar olhando ele pela vestibular. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá para entender aqui. Estou olhando esse dente agora pela vestibular. Tá? Aqui é vestibular e palatina, né? Agora eu vou fazer assim. Vou desenhar com azul escuro. Eu vou fazer assim. Uma acúspide, por exemplo, distal e acúspide mesial. Por exemplo, né? Aqui, então, por exemplo, é mesial e aqui é distal. Estou olhando em outro sentido. Tá? Aí, o que acontece? Eu tenho que fazer esse mesmo equilíbrio no sentido mesio-distal também. Calma aí que eu fiz errado. Tem que ser o dente para cá. Então, por exemplo, vamos supor que no mesio-distal eu tive um toque na parede da vertente triturante lá. Eu tenho as paredes vertentes aqui, não tem? Bem, essa aqui é uma vertente triturante interna e uma vertente triturante externa. Vamos pensar assim. Se eu tenho, por exemplo... Olha só. Presta atenção nisso para não confundir. Se eu tenho um contato nessa vertente aqui, o que vai acontecer com o meu dente no sentido mesio-distal? Ele vai ter uma força para cá e uma força para lá. Então, ele pode ter a tendência a inclinar aqui, né? Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma força que anule também. Então, eu preciso ter um ponto aqui e outro ponto aqui, tá? Na outra vertente para que eu tenha uma força contrária para anular. Tá bom? Bruno, mas tá, eu entendi esse conceito. As forças têm que se anular. Como que eu vejo isso na boca do paciente, cara? Essa que é a parada. Calma que eu vou explicar agora para vocês. Vocês vão entender, tá? Vocês confiam em mim? Eu sei que vocês confiam. Vamos lá. Vocês vão entender isso agora. Agora, 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 agora vocês vão entender. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso desenho limpo aqui. Finge que eu restaurei e bati o carbono no paciente. Bati o carbono. Aqui é vestibular, aquele igual, né? Teve os seguintes toques. Olha só. Eu tive um toque aqui. Eu tive um toque aqui. Eu tive um toque, deixa eu pensar, aqui. E um toque aqui. Vamos interpretar isso aqui? Que merda é essa que eu fiz aqui? Olha só. Vendo no primeiro sentido, que é esse sentido aqui, do ABC. Vendo no primeiro sentido do ABC. Vamos lá. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto A. Deixa eu reduzir o tamanho aqui dessa caneta. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. Né? Por quê? O ponto A está na face externa. Ele está aqui, por exemplo. E o ponto B está aqui. Tá? Eu não tenho o ponto C do outro lado. Não tem. Mas tudo bem. Se eu tiver o ponto A e o ponto B, esse ponto A, ele está jogando a força para cá e para cá. Esse outro ponto, ele está jogando a força para lá e para cá. No caso, ele está jogando a força para cá. Mas se cruzam. Se cruzou, anulou. Então, no sentido vestíbulo lingual, resolvi meu problema. Já está equilibrado. Então, não precisa ajustar nada no sentido vestíbulo lingual. E no sentido mesiodistal? Vamos avaliar? Olha só. Eu tenho esse ponto aqui. Só que lembra. Lembra da pirâmide. Lembra da pirâmide. Ó, a pirâmide. Se eu tenho um ponto aqui, ele está jogando a força para onde? A outra mastigação está batendo aqui. Então, ele está jogando a força para onde? Para o lado de lá. Então, eu preciso de um ponto oposto para jogar a força para o lado de cá. Eu tenho esse ponto. Vamos tentar ver. Esse ponto aqui, por exemplo. Vamos desenhar a pirâmide aqui. Pirâmide, 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 pirâmide. Esse ponto, se morder para cá, a força está vindo daqui para cá. Está indo no mesmo sentido do outro ponto. Ainda não está anulando. Vamos ver esse outro ponto aqui. Vamos pensar na pirâmide. Esse ponto, ele está nessa vertente. Então, a força está vindo daqui para lá. Opa! Olha que legal. Esse aqui tem a força vindo para cá e esse aqui tem a força vindo para lá. Ele se anulou. Então, nesse paciente, em primeiro momento, eu não preciso ajustar nada. Óbvio que eu tenho que ver primeiro o seguinte. Se esse dente está alto. Então, eu bato o carbono e pergunto para o paciente. Está alto? Aí, está alto. Está tocando antes. Então, contato prematuro. Aí, eu vou olhar. Geralmente, quando tem um contato prematuro, eu vou ter os pontinhos aqui. Eu vou ter um pontinho aqui, por exemplo. Vou ter outro aqui e vou ter um ponto muito grotesco assim. Opa! Esse aqui está alto. Eu desgasto ele. Ah, doutor. Agora ficou legal. Beleza. Ficou legal. Esse foi o primeiro ajuste. Agora, o segundo ajuste. Eu tenho que avaliar os pontos. Eu tenho os pontos que se anulam? Então, bateu isso aqui. Então, vamos lá. Eu tenho... Aqui eu tenho o ponto A. Eu tenho o ponto A. Eu tenho o ponto B. E eu tenho o ponto C. Perfeito! Equilibrei no sentido vestíbulo-lingual. Agora, eu tenho o equilíbrio no sentido mesodistal. Eu tenho esse ponto aqui para fora. Então, a força dele está jogando para lá. Eu tenho esse ponto aqui para fora, que a força dele está jogando para cá. Eu tenho esse ponto para fora, que está jogando a força para cá. E eu tenho esse ponto para dentro, que está jogando a força para cá. Então, mas eu tenho forças para cá e forças ao contrário. Eu tenho uma força ao contrário aqui. Então, eu anulei. Pronto! já está em equilíbrio em relação cêntrica, em ajuste de contato prematuro. Entendeu? Como é que eu avalio isso? Agora vamos ver essa mesma coisa na boca em dente de verdade para a gente entender melhor ainda. Vamos pegar, por exemplo, essa arcada aqui. Uma arcada inferior. Vamos supor que eu restaurei esse dente aqui. Esse dente aqui. Primeiro molar inferior esquerdo. E aí o que acontece? Eu bati o carbono. Quando eu bati o carbono marcou assim. Marcou um ponto aqui. O verde ficou muito escuro. Olha lá. Deixa eu ver se o amarelo vai aparecer mais. O amarelo parece mais. Marquei um ponto aqui. Marcou outro ponto aqui. e marcou, por exemplo, um outro ponto aqui. O que eu interpreto disso? Vou até dar um zoom aqui para a gente entender. Olha só. Primeira coisa que eu tenho que imaginar. Desenhar as pirâmides. É óbvio que eu não vou desenhar isso na boca do paciente. Mas eu preciso conseguir imaginar isso. Então, eu vou desenhar as pirâmides aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma piramide. Aqui eu vou ter outra. aqui eu tenho outra. E aqui eu tenho outra. Top. Vamos entender esses pontos? Vamos avaliar no sentido vestíbulo-lingual. Aqui é vestibular. Aqui é lingual. Olha só. Esse ponto está do lado externo. Então, a força está vindo para cá. A força está vindo daqui para lá. Top. Esse ponto está também do lado interno. Só que aqui ainda assim a força está vindo daqui para cá. Porque está empurrando assim. Entendeu? Puts, não anulou. E esse ponto aqui? Esse ponto parece que ele está interno aqui também. E a força também está indo para lá. Então, o que eu preciso fazer aqui? Adicionar um pouquinho de resina em algum lugar interno para que eu tenha pelo menos, pelo menos, um pontinho aqui. Ou aqui. Você entendeu? Eu preciso criar esse ponto. Tá? Segunda coisa. Vamos avaliar no sentido mesiodistal? Ó. Esse ponto, ele está dentro da vertente mesial. Então, a força está vindo para cá. Esse outro está na vertente distal. Então, a força está indo daqui para lá. Pronto. Eles se anulam. Então, no sentido mesiodistal, eu não preciso ajustar nada. Eu preciso ajustar no sentido vestíbulo lingual. Aí, no caso aqui, a gente vai criar um ponto. Vamos pegar um segundo exemplo? Vamos pegar um exemplo do pré-molar agora. Vamos supor que esse pré-molar aqui, a gente fez... Vamos pensar aqui. Ele fez um contato aqui. E ele fez um contato... Deixa eu pensar... Aqui. Top. Fez só esses dois pontinhos. O que eu interpreto disso? Vamos desenhar a pirâmide. Então, eu tenho uma pirâmide aqui. Calma aí que essa pirâmide está muito espessa. Tenho uma pirâmide aqui. E tenho outra pirâmide aqui. Olha só. Esse ponto de contato, ele é o ponto A. E esse é o ponto B. Porque esse aqui está fazendo a força para cá e esse está fazendo a força para cá. Opa! Se anularam. Está vendo? Beleza. Então, no sentido vestibular está resolvido. No sentido médio distal, esse ponto está jogando a força para lá. E esse ponto aqui está jogando a força para cá. Opa! Se cruzaram. Anulou. Então, esse dente não precisa ajustar nada. Então, o ajuste de restauração é assim que funciona. Agora, a gente tem o segundo ajuste também. Que é os ajustes dos movimentos excêntricos. Porque até agora eu falei só de movimento cêntrico. E os movimentos excêntricos? Ele funciona da seguinte forma. Vamos supor. Fiz esse ajuste. Esse ajuste está resolvido. Agora eu vou fazer... Até então, o ajuste foi só aqui. Carboninho. Abriu e fechou. Agora, a gente vai fazer os ajustes dos movimentos excêntricos. Então, eu vou botar o carboninho em cima do dente que eu restaurei. E vou pedir para ele fazer a guia canino. Para o lado de trabalho. Vamos supor que ele fez a guia canino. Aí eu marquei aqui o carboninho. É bom que eu já marco o canino. Eu venho marcando o carbono de tudo do lado de trabalho. E marco também do lado de balanceios e incisivos. Vamos supor que ele fez o canino. E não tocou nenhum dente. Não tocou nenhum dente. Só tocou o canino. Top! Você não precisa ajustar nada aqui. Ah, não. Vamos supor que tocou o canino. Tocou algum lugar no primeiro pré. E tocou algum lugar no segundo pré. Preciso ajustar? Não. Porque está a função em grupo. Ah, não, Bruno. Tocou no canino, mas tocou nesse molar aqui. Opa! Esse molar está com interferência oclusal. Preciso desgastar isso aqui. Aonde tocou. Beleza? Até não tocar mais. Ah, não, Bruno. Tocou o canino. E tocou o molar do lado oposto. Interferência oclusal. Desgasto também. Ah, não, Bruno. Tocou o canino, primeiro pré e um pré do lado oposto. Eu vou desgastar esse pré aqui. Ah, não, Bruno. Tocou o canino, segundo pré, primeiro molar. Vou desgastar os dois? Não. Aí eu vou pensar em acrescentar uma resina nesse dente para tocar ele também. Para fazer a função em grupo completo. Por quê? Por quê? Ser menos invasivo. O que eu prefiro? Adicionar resina em um dente ou desgastar dois dentes? Né? Então, beleza. Ah, não. Eu dei o canino, primeiro pré, segundo molar, segundo pré, primeiro molar. Aqui é função em grupo, não mexo. Aqui é interferência oclusal. Tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar. Então, eu vou desgastar. Tá bom? Beleza. Fiz o movimento de guia canino para o outro lado. Tocou o canino, tocou o primeiro pré. É, tocou esse molar aqui. Desgasto. Limpo ele. Tá bom? Ah, Bruno, tocou aqui, tocou aqui. Tocou todos esses dentes aqui, ó. Do lado oposto. Puta merda. Então, você não vai desgastar tudo isso. O que você vai pensar? Talvez em fazer um acréscimo de resina nesse canino para aliviar desse lado. Tá bom? Então, tem que pensar nisso também. Ou, se for esse caso, geralmente esse paciente precisa de tratamento ortodôntico. E o guia anterior. Então, o paciente jogou aqui para frente e tocou esse incisivo, esse e esse. Tá legal. Eu posso até adicionar uma resininha nesse aqui para tocar ele também, para ficar mais equilibrado. Ah, não. Aí, tocou também esse molar aqui e esse pré. Desgasto eles. Tá bom? Ah, não, Bruno. Tocou esse pré e esse molar aqui e esse outro pré. Desgasto eles. Ah, não, Bruno. Tocou esse, tocou esse, tocou esse, tocou esse, tocou esse, tocou esse, tocou muito dente, vou desgastar todos. Não. Aí, eu tenho que pensar para ver se esse paciente não perdeu a dimensão vertical. Aí, talvez, restaurar o dente anterior para aumentar um pouquinho a altura dele para aliviar esses dentes posteriores. Você entendeu? Então, é assim que eu vou ajustar. Tá? Não é bicho de sete cabeças. Deu para conseguir trazer toda aquela teoria de oclusão para a prática? Porque, assim, a ideia dessa live é isso, né? É trazer a oclusão para a prática. E, cara, eu sou muito gênio. Agora que eu parei para pensar, qual que é o nome da live? ABC da oclusão, né? E olha só que legal. Os pontos de oclusão são ABC. Caraca, nem foi planejado, velho. Nem foi planejado. Simplesmente o ABC da oclusão, né? Caraca, genial. Galera, é o seguinte. Chegamos à reta final da nossa live. Deu uma live aí de uma horinha. Mas vocês ainda têm o direito ao resumo em PDF e o certificado, né? Como que você faz para receber essas coisas, tá? Eu vou explicar agora para você. Para você receber o link do PDF e do certificado, para emitir o certificado, você tem que estar no grupo VIP do WhatsApp. Grupo exclusivo, tá? Que é esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui do WhatsApp, tá? Você tem que estar aqui. Já tem seis grupos, né? Então tem muita gente, tá? Então, ó. Tem essa galera aqui e eu vou mandando tudo aqui. O que você recebe nesse grupo? Você recebe lembrete das aulas. Lembrete das aulas, das lives semanais, sábado às 3 horas. Então todos os próximos temas. Você participa das enquetes para decidir os próximos temas das lives. Você recebe o PDF de cada live. Você recebe o link do formulário para você emitir seu certificado de conclusão. Você recebe aulas gratuitas. Você recebe os conteúdos exclusivos que você não vai receber no YouTube, que você não vai receber no Instagram nem no meu TikTok. É só aqui, tá? E você recebe também avisos sobre quando eu vou abrir a próxima turma do Dentista de Sucesso, tá? Com condição exclusiva, né? E do Dentista Formado. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó. O Dentista de Sucesso, o Acaso Dentista de Sucesso, você já conhece, né? É aquela plataforma... Quer ver? Deixa eu abrir aqui ela para vocês, para eu mostrar. Cadê? Estou abrindo aqui, que eu já mostro para vocês, tá? Aqui. O Acaso Dentista de Sucesso é essa plataforma que você aprende a construir uma rotina de estudo e você consegue revisar todas as matérias da odontologia. Desde o ciclo básico, tá? Desde o pré-clínico, tá? Clínico Teórico, todas essas matérias aqui. E Clínico Prático, tá bom? Além disso, tem conteúdos bônus. Tem resumo em PDF de todas essas matérias em cada módulo. Tem pelo menos 20 questões aí em cada matéria de avaliação. E tem certificado de conclusão que totalizam mais de 200 horas complementares. Além disso, você tem suporte de dúvidas dentro da plataforma e no grupo de alunos. Você tem a comunidade de alunos aqui dentro da própria plataforma. Então, os alunos vão postando os casos clínicos aqui. Um vai interagindo com o outro, tá? Ah lá, então a galera vai postando aqui. É bem interessante a participação. A galera participa bastante. É quase o Instagram aqui, né? Interno nosso, tá? E o Dentista Formado é para aquele que já está formado ou no último ano na graduação e quer se preparar para o mercado de trabalho. Então, você quer aqui, por exemplo, você quer um norte para iniciar a sua carreira. Você está cansado de bater cabeça no mercado de trabalho. Quer se sentir valorizado e ganhar bem. Quer viver com uma boa estabilidade financeira, qual o donto? Quer passar segurança para os pacientes e autoridade, né? E resolver seus problemas de fechamento de tratamento. Então, é um curso curto, tá? Ele é um curso rápido que em um mês você consegue assistir. Por quê? A ideia é você aprender e aplicar ele, né? O Academy já tem muito mais conteúdo, né? Esse aqui foi o preço que eu abri a última turma, tá? Ele é R$2.000, tá? Então, a gente vai abrir uma nova turma mais para frente. Mas aí eu vou fazer uma condição especial também. E o Academy, né? Hoje ele está com as inscrições fechadas. Ele também é R$2.000, R$1.997. Só que você pode comprar hoje mesmo por esse preço. Mas eu recomendo que você espere abrir as turmas. Porque geralmente quando eu abro turma, eu abro com condição especial. Então, por exemplo, a última turma eu abri com R$700 de desconto. Então, vale a pena você esperar. E como que você recebe o lembrete do Academy, da turma e tal? Estando do grupo exclusivo. Tanto do Academy como do dentista formado. Estando nesse grupo, você recebe tudo isso, tá? Bruno, como é que eu faço para entrar nesse grupo? Na descrição aqui da live, você vai ter um site que você vai clicar. Que vai ser esse site aqui, ó. Você vai abrir esse site aqui, ó. Nesse site, você vai clicar aqui, ó. Live semanais. E vai abrir esse link. Esse link você coloca o teu e-mail, tá? Vou colocar um exemplo aqui, ó. Coloquei o e-mail. E ele vai abrir uma outra página. Que vai te redirecionar para o grupo VIP. Você vai clicar aqui e ele vai entrar, tá bom? Observação. Precisa confirmar a sua inscrição no e-mail. Porque eu também mando tudo pelo e-mail, tá? Aulas gratuitas, aulas exclusivas. Tudo pelo e-mail também. Então, você vai receber por lá também, tá bom? Entendido isso, você entrou no grupo. O que você vai fazer? No grupo, às 18 horas do sábado, eu vou mandar um link do Drive com o PDF do resumo dessa aula. E além disso, eu vou mandar para vocês o link desse formulário aqui. Esse formulário é o formulário para emitir seu certificado, tá? Aqui você vai colocar o nome completo que você quer que fique no certificado, tá? Então, vai colocar seu nome certinho, bonitinho aqui. O seu documento de identificação, porque a faculdade pede, né? Geralmente é o CPF. O e-mail que você quer receber o certificado. Toma muito cuidado, gente. Coloca o e-mail correto, porque tem muita gente que coloca o e-mail errado. Coloca com espaço, esquece do arroba, erra uma letra. E aí, não chega no e-mail. Se você colocar seu e-mail errado, não tem como eu te enviar, tá? Então, não tem como. Então, coloca o e-mail certinho. Aqui você vai selecionar a live que você assistiu, que foi essa do ABC da Oclusão. E aqui você vai colocar a senha da live. A senha dessa live é guia, tá? Então, você vai ter que escrever guia, tudo maiúsculo. Sem acento, sem nada, sem ponto. Guia. Essa é a senha para emitir o certificado dessa live. Se você colocar qualquer outra palavra, você não consegue emitir o certificado. Por quê? Por que isso? Porque eu só libero o certificado para quem assistiu a live até o final. E eu libero a senha no final, tá? Então, você sabe que a senha agora é guia. Essa live vai ficar gravada por sete dias. Então, você tem sete dias para reassistir. O certificado e o resumo, você tem sete dias para garantir o seu. Passou sete dias, você não vai conseguir mais, tá? E deixa eu ver o que mais que eu preciso falar para vocês. Ah, o certificado, eu emito cem certificados por dia. Então, pode ser que às vezes hoje você mandou seu formulário e já tenha batido os cem certificados do dia. Então, você não vai chegar hoje o seu certificado. Mas vai chegar no domingo, vai chegar na segunda, vai chegar na terça. Então, espera que até o próximo sábado o seu certificado vai chegar. Fica tranquilo. Seu certificado vai ter cinco horas complementares, tá bom? E você leva na sua faculdade e troca lá, tá? Deixa eu ver o tema da live da semana que vem. Que aí eu já passo para vocês e já ficam cientes de qual é o tema da próxima live. Essa aqui a gente já finalizou hoje. Então, a live da semana que vem vai ser uma live mais para o assunto de recém-formado. Que é a gestão financeira para odontologia. E se você é estudante de odontologia, assista essa aula porque você consegue aplicar desde a graduação. Você consegue organizar a sua rotina de estudos desde a graduação, tá bom? Então, é muito importante que você assista sábado que vem às três horas porque vai ser um conteúdo muito importante. Que você... vai ser gratuito, tá? Que você às vezes teria que pagar um curso para aprender. Você vai aprender de graça semana que vem, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É uma fake live, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Sábado que vem eu vou estar ao vivo aqui com vocês, tá bom? Fiquem com Deus e bom descanso para vocês. Valeu!